Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje com participação especial, uma música veio fazer um vídeo que desde que eu comecei o canal, que já tem quase 4 anos, ou tem 4 anos, já não lembro, tem 4 anos. A gente sempre fala assim, não, dia das manhã a gente vai fazer um vídeo junto, dia das manhã a gente vai fazer um vídeo junto. Nunca dá, porque essa mulher vive trabalhando, vive na correria, então a gente nunca consegue. Aí hoje, no nada, a gente estava aqui em casa, só nós duas pensamos assim, vamos gravar um vídeo, vamos gravar um vídeo. Aí a gente vai fazer ela reagindo a alguns perfumes, porque como eu venho começando aqui pra quem já acompanha o canal, ela até gosta de perfume, mas é bastante alérgica, então não aguenta qualquer tipo de perfume, tende a incomodar. E também, é chata, não gosta de qualquer coisa, não gosta de qualquer coisa. Às vezes eu boto perfume e falo, ai tem tanto perfume bom, tu vai botar esse? Não fala isso, sabe? Então hoje ela vai experimentar alguns perfumes. Tem dois polêmicos, pra gente ver o que ela acha, porque eu quero ver a minha opinião dela também. Então vamos aqui pro vídeo de hoje, tá? Vamos começar com uns perfumes que eu também botei pro meu irmão Sinti, que é o Elisée Tradicional. Ela já estava elogiando aqui no off, né? Estava falando que o frasco é bonito. Quer pegar? Vou pegar. Estava falando que o frasco é bonito e realmente esse é um dos frascos mais bonitos da perfumaria. É lindo, parece ter uma joia por dentro, muito lindo esse perfume. E vocês sabem que ele vai mudar, né? Ele é do Boticário. O Boticário vai mudar essa embalagem. Não sei como é que vai ficar. Que pena, né? Não sei se vai ficar mais bonito ou não, mas vamos ver. Quer borrifar na pele ou no papelzinho? Aí. Na pele ou no papelzinho? Na pele, pra ver. Vai ficar toda cheirosa. Então vai. Bom. Bom? Gostou de cara? Gostei. Eu gosto muito do Elisée. Muito bom. Eu não lembro, mas eu não lembro se o Jovem gostou. Muito bom. Mas ele é um perfume que eu acho difícil. Eu até pensei que ela ia reclamar por causa do cheirinho de natureza. Tô sentindo, nem precisa me mostrar, porque ele exala. Ele é um cheirinho da natureza mesmo, mas um cheirinho bem gostoso, bem suave. Eu acho que o Patchouli deixa ele com uma refrescância, um cheiro limpo. Eu sei que muita gente não gosta, por isso que eu botei ele nesse vídeo. Achei que ele seria polêmico, mas... E ele é bom pra usar até na pele, ó. Deixa a pele, assim, brilhosa, bonita. Ah, aquele oleosinho. É. Deixa a pele gostosa, macia. É, porque esse tipo aqui, que a gente chama de parfum, né, ele tem mais essência. Então menos álcool. Por isso que a gente consegue sentir... É. Um pouquinho de essência na pele e fica oleosinho. Muito gostoso, muito gostoso. Geralmente fixa bem, mas a pele da minha mãe até que é boa. E o cheiro também é muito bom. Agora não sei se vai ter, vai ter tanto espaço pra tanto perfume que eu peguei. É verdade. É, mas vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é o Lys, do Boticário. Também tava falando que era bonitinho, né? Lindo também, esse daqui é muito lindo, gente. Parece um, sei lá, um... É, parece um efeito. É, parece um efeito. Parece um efeito. Se quiser borrifar em mim também, pra não ficar toda borrifada, tá? Vou ver. Pra mudar, né, também. É, porque senão a senhora vai confundir na pele. Tá doido, olha assim. Deixa, senta aí. Hum, gostei não, né? Não gostei não? Gostei, né? O que que tu sentiu aí? É um cheiro de azedo, não sei. É uma coisa velha. É, ele tem um cheiro de azedo, né? É um cheiro de azedinho. Não tem um cheirinho de azedinho. Não sei o que é exatamente dar o cheiro de azedinho do Lys, não, mas eu sinto. Não gostei, não. Só sente cheiro de xarope. Eu sinto um pouquinho de cheiro de xarope. É. Ele é de xarope bem ruim. Mas careta. O Lys também. É muito criticado, não é só a senhora. Ah, tá, não gostei. Eu amei os polêmicos. Esse daqui é bastante criticado, então eu imaginei que... O outro, aquele primeiro, é mais gostoso. Eu imaginei que ela podia não gostar. O outro é mais leve, né? Mais suave. É, mais leve, mais suave. Um cheirinho gostoso, de uma coisa assim da natureza, de uma florzinha gostosa. Eu gosto do Lys, mas eu sei que ele é um perfume mais difícil. Não vou ficar falando muito deles, porque não é uma resenha, né? Mas é mais difícil mesmo gostar do Lys. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é um dos que eu... Não, não posso dar opinião não, senão vou influenciar ela. Esse daí, ó... Esse. Ele é diferente, quando a senhora borrifar a senhora vai vir. Deixa eu borrifar. Deixa eu se surpreender. Borrifar aqui. Não, pode borrifar mais pertinho. Eu gosto de Lys. É porque esse é diferente, ó. Ah, ele deixa tipo um leite. É, mas pode espalhar. Ele é pra espalhar. Ah, ele deixa tipo um creme. Ele é como se... Eu não tenho certeza se ele é realmente hidratante, mas ele é tipo um leite hidratante. É hidrata, sim. Ele hidrata, né? Hidrata é gostoso. Dizem que pode usar no cabelo. Sabe por que ele é assim? Ele não tem álcool. É bom pra quem é alérgico. Ah, é gostoso, é gostoso. Gostoso, né? É. Eu acho ele um dos cheiros mais gostosos que tem. Gostoso, sim. Cheiro de flor, lindo. É, e deixa a pele macia. É, porque ele tem esse... Ah, eu que adoro creme, assim, deixa a pele bem macia. Igual esse primeiro também, ó. Entendo. É assim, hum... De Deus, de Deus, de Deus, ela me ameaça. Ai, ó... Pode usar, vamos. Esqueça que eu tenho outro. Pois é, é macio, gostoso. Hum, deixa a pele uma delícia. Olha. É muito gostoso. Aí você sabe que seria gostoso. A pele chega e fica lisinha. Eu gostei só que você não tenha surpresa da textura diferente. Gostoso, gostoso. É diferente, né? Gostei muito. Esse aqui é novidade. É o Egeomelancia. Ah, é, não tem como. Também falei o nome, né? Egeomelancia. Vê o que a senhora acha. Quer burrir fazer esse abraço meu? É, agora já tenho aqui, já tenho aqui. Eu gosto mais de longe. Quanto mais de longe, mais você realça o cheiro. Já não acicada. É. Mas já tô sentindo... Ah, nem preciso. Já senti o cheiro do melancia, já. É. E o que que você acha desse cheiro no perfume? As carentas, né? Não dá pra usar, mas não é assim uma delícia. Mas é bom. É porque parece coisa de criança, né? É. Cheiro de shampoo de criança. Isso, isso. É mais... É gostoso, mas a gente não sente aquele cheiro de, tipo, perfume. É, exatamente. É um cheirinho de fruta mesmo. Mas é cheirazinho. É. Quanto mais de longe, mais cheira. E tá exalando bem, né? É. Muito perto ele tem um cheiro diferente, mas de longe ele... Ele até não fixa muito. Exala um cheirinho bom. Ele até não fixa muito. Tipo, rápido ele sai. Mas ele exala na hora, assim. É. Exala um cheirinho bom. Eu botei pra ver a sua opinião. Se só sairia com o encheiro de melancia. Sairia? Talvez. Não é muito certa, né? Não é falta de tudo, né? Não é falta de outro. Vamos ver. Se você... Não tem tempo ainda. E assim, você não para de gravar sozinho. Esse daqui... Na verdade, eu vou mostrar esse porque eu não tenho o original. Ele é o Celina, da Parfum Brasil. Mas ele é inspirado no Delina. Aquele de nicho que muita gente gosta. Tem gente que é apaixonada nesse cheiro. Eu acho, eu acho, um pouquinho difícil de agradar. Mas vamos ver. Aqui? Vê se tem algum cheiro aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui, então. Quer borrifar só? Quero. Porque ela fala que eu borrifo de perto, né? É. Às vezes eu vou dar pra ela sentir e ela reclama. Ela fala, mas tá muito forte. Não, é porque quanto mais de longe você borrifa, mais ele realça o cheiro. É verdade. Muito perto não dá pra você sentir o cheiro. Aí, quando de longe, você sente melhor. Eu já ouvi dizer que é verdade. Que quanto mais de longe... Bom, esse aqui é bom. Gostou? Gostei. Ih, mas vou te dar então. Eu não gosto muito dele, não. Uma delícia. Gostei muito. Eu acho até ele melhor do que os contratipos que eu já senti do Delina. Hum, é até bom gravar com ela, né? Vai sair daqui com cheiro de presente. É, vai sair cheiro de presente. Eu nunca te mostrei com cheiro de presente, mas tá. Muito gostoso. Ele tem a tal da... Amei, amei. Tem um cheirinho de uma frutinha. É fruta. É lixia. Eu só não sei o cheiro da lixia na natureza, mas... É uma frutinha. Eu não conheço a fruta, mas é uma frutinha gostosa. Eu até já vi, mas também não sei o cheiro dela, não. Mas ele é muito oleoso, olha só. É, mas isso que é bom. Caraca. Mas o oleoso é que é bom, porque deixa a pele macia. Olha que delícia. Dá até um brilho na pele. É isso. Gente, é pra usar na pele mesmo. Olha que delícia. Eu acho ele esperoso. Mas não é meu estilo, não. Assim, eu senti vontade de dizer... Não, a pele fica macia, brilhosa, fica uma delícia. Então ganhaste. É tu. Delícia. Vou pegar na caixinha, que a caixinha dele é fofinha. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostei. Então, esse aqui muita gente gosta. Eu não acho ele tão bom. Cuidado que ele abre... Entendi. Pode derrubar. Deixa ele aqui. Esse aqui também... Ih, a gente borri foi e já caiu tudo aqui, ó. Esse aqui é... Não é que parece com ele o cheiro, mas é da mesma marca. A caixinha parece assim, o modelinho. É da mesma marca. Agora, tem um pouco de cheiro aqui, né? Tem. Bota na sua mão, então. Essa daqui. Bota aqui. Esse é o Baccarat da Parfum, que é inspirado no Baccarat Rouge. Pronto. Depois eu vou te falar quem usa esse cheiro. Dá um tempinho, assim. Bom também. Bom também? Gostou? Também. Esse também sinto cheiro de xarope. Não, acho ruim, mas também não sinto vontade de usar, não, isso. Cheirinho bom também. Menos forte do que aquele ali. Aquele é mais um pouquinho mais. É, aquele é mais forte. Mais forte. Esse é levezinho, mas é bom também. Sabe aquela... Não sei se a senhora vai saber pelo nome. Aquela... Aquela Deolane, que passa na TV vezes, uma loura. Esse aqui é o cheiro que ela usa como assinatura. Ela falou, Baccarat. Eu acho cheiroso, assim. Eu acho ele um... Não é igual aquele, mas tem um cheirinho diferente. Eu acho cheiro de licor. É. Né? Cheiro de licor. Verdade. Um cheirinho de licor mesmo. Mais suave, né? Um cheirinho mais suave. É, ele é mais suave. Eu acho que o original... Porque esses são os falsos, né? Coisas inspiradas. Eu acho que os originais, né? Os de nicho, devem ser mais difíceis de agradar. Esses daqui eu acho que são mais fáceis mesmo. Mas são meio parecidos. Esse daqui, eu acho que a senhora pode gostar, mas pode achar muito forte. Vê se tem um lugar ainda pra boifar. É bonito também, olha. Esse é bonito, né? É o Grace Midnight, da Rino D. Bateu no machucado. Ai. Não tá... Bom também esse aqui. Gostou? Esse é melhor do que esse último que a gente usou agora. Esse vermelho? É. Ó. Esse é melhor. Muito bom. Está em promoção na minha lojinha, aproveitando o jabá. Muito bom. Vocês ainda encontram ele por 94, tá? Mas essa versão aqui, que é a antiga, que vai... Que já foi reformulada. Então, são as últimas unidades. Se você entrar aí na minha lojinha e não encontrar, porque esgotou. Mas eles ainda estão segurando a promoção. Gostoso. Muito bom, gente. Pode comprar esse daí que é bom. Isso, me ajuda. É melhor do mesmo, esse aqui é bom. Não, mas esse perfuminho aqui... Quem já tá mais tempo vendo resíduos de perfume, sabe que ele é sempre muito elogiado, né? Quando é ruim, eu falo. Quando é bom, eu falo. Eu só imaginei que você não podia não gostar, porque eu acho ele bem forte. Gostoso. Mas ele é muito gostoso. Gostoso. E eu peguei um que ele é bem doce. Esse é o Hello Hello da Ciclo. Ele vende assim na... Ele é na Michelle Perfumaria. Eu ia falar agora. Vocês encontram em lojas de departamento, pode experimentar, né? Mas aí dá uma moral pra copar com a Michelle, que é a nossa parceria amiga aqui. Esse tem um cheiro bem de doce. Na época que eu comprei, isso já tava comigo. Só pra lembrar, não. A gente foi no shopping. Aí eu fui numa loja lá, que foi a Renna. Eu borrifei em mim. Só que eu não comprei. Mas eu ficava o tempo todo assim, ó. Aí a senhora mesmo falou assim, compra logo esse perfume. Que eu ficava o tempo todo sentindo. Eu voltei e comprei. Só que eu enjoei. Eu até usei bem, mas hoje eu enjoei. Porque tem muito cheiro de torta. Bonito também. Deixa eu ver onde a senhora vai. Quer botar aqui no meu braço? Aqui, ó. Vem aí. Eu não tenho espaço. Tenho. Porque eu acho que o cheiro é muito doce. Eu queria ver o que a senhora acha. Nossa! Cheio de bolo recheado. Ele é muito doce. É. A gente chama de gourmand, que é cheiro de comida mesmo. Mas é gostoso. Usaria? Usaria. Mais do que eu de melancia? Mais do que eu de melancia. É. Agora tem que botar controlado. Porque se botar demais também, aí vira um sorvete. Igual meu pai. Ela reclama caramba do meu pai, né? Porque o meu pai toma banjo de perfume. Ele não bota assim. Ele não pode usar um perfume desse. Mas quem usa assim, controlado, é bom. Um pouquinho só, né? É, não pode borrifar demais. Eu acho ele gostoso. Mas eu enjoei desse cheiro de coisa de comer. Mas é gostoso. Deixa eu ver de novo. É tipo um chocolate com amêndoa, assim, com avelã. Sim, sim. Uma misturinha gostosa. Bom. É aprovado também. É aprovado também. Ah, não foi chata, não. Gostou da maioria. Agora esse bac... Não gostou? Não gostei do bacaralho. Na hora a senhora gostou. Na hora. Agora tá ficando ruim? Não. Pera aí. Mais ou menos. Uma pele é assim mesmo, né? As coisas vão mudando. É, vai mudando. Não, dá pra usar. Ó, ó como de melancia já mudou. Já saiu o cheiro de melancia. Ah, de melancia não gostei não. Agora já saiu o cheiro de melancia, viu? É. Ficou um cheirinho assim mais de... Mas eu não gostei. O de melancia não gostei não. Não, eu gostei. Mas ele não fica o cheiro o tempo todo não. Não. Como a maioria dos perfumes eles vão mudando, né? Esses outros estão todos... Vai, checa os outros aí. Vai ver se algum mudou. Não, esse aqui não tá no teu braço. Esse aqui? Qual? Esse é qual? Esse é bom. Esse último foi o que a senhora mais gostou então. Muito docinho, mas é... Ela dá um docinho. De todos esses aqui. Não sei se a senhora vai lembrar, né? Mas qual que a senhora diria que a senhora mais gostou? Se a senhora lembrar. Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui? É. Não, esse aqui a senhora não tinha gostado não. Não, esse aqui então. Esse aqui. Esse rosa? É. Que eu falei que ia te dar, né? Sim. Ah, e esse daqui eu sei que a senhora gostou. Esses dois aí, sensacional. Ah, esse aqui a senhora achou bonito, mas a senhora não gostou do cheiro. Foi o Liz. É. Esse daqui que é o Elize, ela gostou. E esse daqui que ela até vai ganhar, que é o Celina, inspirado no Delina. Muito bom esse daí. Esse aqui a senhora fez careta. Daí não é meio bom não. É o Liz, ela não gostou. É não é bom não. O melancia, ela ficou meio assim. É. Mas acho que careta a senhora só fez por Liz. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foram oito. A senhora só rejeitou um e meio. Esse aqui é bom, esse aqui é bom. É, esse aqui é o Grace. Esse aqui a senhora gostou. Gostei, gostei. Esse daí é bom. Ah, e esse aqui era o leitinho? Também é bom. Também chegou muito. Então só esses dois aí que não é muito bom. Gente, ela é boazinha, ela gostou. Só dois desses que ela mostrou que não é bom. Não gostei não. Isso. Agora eu vou anotar os nomes dos que eu uso, que às vezes ela faz careta. Aí eu vou botar aqui na versão dois desse vídeo. E comenta aí se tem algum perfume que você queria que a gente experimentasse. Com pessoas diferentes aqui, né? De repente a gente tá com meu pai também. Ela apagou de tudo. Ela apagou de tudo. Mas aí a gente vai fazendo brincadeira aqui, tá bom? Obrigada pela companhia no vídeo de hoje, como sempre. Manda um beijo para as crianças, super lindas. Beijo para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Até a próxima.